Os alunos que faltaram à prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENAD, realizado no último domingo, podem pedir dispensa até o dia 24 de janeiro. O pedido, com a justificativa da ausência, deve ser feito à Instituição de Educação Superior que o estudante está matriculado. Caberá à escola analisar os pedidos. As regras para a elaboração do documento podem ser consultadas na internet, o site www.inep.gov.br.